Olha quem tá aqui na participação Tô na mídia Prazer te rever também Feliz ano aí pra vocês Rapaz, você tá numa balada Terrível agora, hein? Cheio de sucesso, tá estouradão Eu tô vendo, eu vi uns vídeos recente de seu aí, parabéns, hein? Obrigado, a gente tá fazendo vários shows aí, graças a Deus Trabalhando bastante, vindo com novas músicas agora pra esse ano de 2024, a gente vai lançar agora final do mês uma música com o Leo Santana também, que é pra o carnaval E é isso, cara, trabalhando bastante, fazendo músicas novas aí até junho, né? A gente tem esse plano até junho, depois de junho a gente já pensa, junho até dezembro que é a música de verão, enfim Mas, graças a Deus, tá dando tudo certo aí, muito trabalho, né? Tem que trabalhar Bem-vindo ao canal Tô na Mídia Assista agora mais um vídeo exclusivo Aqui na gravação dos meninos Parazim, como é que você conheceu? Rapaz, os meninos eu já conheço faz tempo, né? Eles aí estão fazendo sucesso já há muito tempo Tanto fazendo shows, cantando, mas também na canetada, né? Eles compõem bastante aí pra vários artistas do Brasil inteiro Tem vários hits, eu sou fã demais deles A gente se encontrou recentemente no navio do Neymar E aí ele, porra, Matheusinho, você tem que ir lá pro DVD pra ver a gente e tal E tô aqui hoje pra prestigiar esse grande sucesso que é Tiago Samuel, os Parazim E tem muita moda boa pro Brasil Vai curtir muito aí Pra quem não conhece o Matheusinho O Matheusinho é de onde, hein? Eu sou de Salvador, Bahia Na real, eu nasci em Brumado, né? Mas me criei em Salvador Depois Aracaju, Maceió Aí vim pra São Paulo E agora tá por aqui? Agora tô aqui, sete anos já, graças a Deus Eu vim aqui pra ficar São Paulo foi uma cidade que me acolheu muito bem Fiz grandes amigos aqui Tanto na música, mas também que eu vou levar pra vida inteira E é isso, cara São Paulo é o centro de tudo, né? Onde tudo acontece E graças a Deus as coisas comigo estão acontecendo aí Graças a Deus As plataformas digitais e os clipes Refletem de fato o show hoje? Na tua opinião Cara, refletem bastante, né? Porque hoje Quem não pode ir pro show A galera tá em casa escutando Tá no carro, tá com os amigos Tá na farra, tá na balada Então, reflete bastante Se você tem um clipe legal E as suas músicas tocando bastante ali Em todas as plataformas de música, né? Então, soma muito Mas nada, eu acho que nada é igual no show, né? O show que você sente a galera ali cantando suas músicas Aquele calor da galera Acho que isso não tem preço Obrigado Obrigado Sucesso Conte sempre com a gente Ó, convida a gente Nós precisamos te ver, hein? Showzão Nesse ano aí a gente já tá aí Programando mais uma gravação E com certeza vocês vão estar presentes, tá? Tamo junto E até a próxima aí Valeu Tô na mídia Tô na mídia Inscreva-se no canal E ative as notificações Curta as nossas redes sociais Tô na mídia No Instagram No Facebook E no Twitter Acesse Tô na mídia ponto com ponto BR Tô na mídia 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 Tô na mídia